Bom aí pessoal, com o Francisco das Chagas Gomes da Silva, o Chagas dos Teclados, é lesbonense, mora ali para a região de Novo Oriente, não é isso? Darupemba. Darupemba. E ele está com um trabalho aí na praça, está lançando algumas músicas nos próximos dias, ele vai inclusive trazer aqui para a nossa programação. Chagas dos Teclados, fala aí do seu trabalho. Bom dia, meu amigo. Bom dia, é porque eu estou fazendo um trabalho agora, fazendo um CD, aí eu quero fazer um programa lá na sua rádio, lá no FM. Tocar as músicas, né? Tocar as músicas, eu quero levar um CDzinho para você passar para toda a região do Brasil aqui. Pronto. Na cidade. Você é músico já há quanto tempo? Eu sou músico há 20 anos. Já tocou em alguma banda? Eu tocava, eu tocava aqui com os Cobras, eu vim com o Zé Ivan na época. Naquela época? Na época, eu tocava com o Paradaquim. Você tocava o que? Eu tocava guitarra. Guitarra. É na época. Sim. E agora você está envelhecendo por esse lado teclado e cantado também? É, toca e canto. Toca e canto. Toca e canto. Você adquiriu o teclado como? Faz tempo? Faz tempo. Está assim, o teclado que eu preciso, está com 10 anos já. 10? É. Sim. Muitas músicas vão vir nesse seu trabalho, Chagas? Para nenhum CDB tem 10 músicas. São composições suas? É minha mesma. Sua? Minha mesma. Dá para dar uma canja aí, cantar uma? Registrou? É. Dá para falar um pouco aí, dá para dar uma canja aí e cantar uma? Para falar um pouco, para a gente. Para o seu rio, né? É. Ih, Chagas, é o ritmo brega como é que é? É o brega. É o pisadão, como se diz? É o brega mesmo, pacadão. Sim. Assim, pacado brega mesmo. Você mora na região da Arupemba? É, moro lá. Eu até tinha enganado, eu pensei que você morava para as mandas de Novo Oriente. Não, eu estive lá para fazer um sucesso, lá para a família. Você divulgou o seu trabalho lá? Divulguei. Divulguei bem. Você é de qual família aqui em Chagas ali? A família da Inês. A dona Inês? É. A dona Inês é aquela que trabalhava fazendo pós? É. Ah, o rapaz está em casa. Está em casa. Você é filha dela? É, sou filha. Como é que ela está, dona Inês? Ela está boa. Está bem ainda? Está bem. Aí ela gosta muito de você, quando você não fala no rádio, ela troca o rádio. Opa, rapaz. Pois amanhã você peça para ela ligar para te ouvir. Você falando isso aqui. Está bom. E aí quando é que você pretende lançar as músicas no seu trabalho? Com certeza. Depois do festejo você vai procurar? Na lição. É? Na lição. Aí eu posso passar na rádio lá. Chagas dos teclados. Canta mais uma para a gente. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Pensa numa aí. Chagas, deixa eu te perguntar. Essas músicas já foram gravadas ou elas estão apenas registradas e ainda por ser gravadas? Como é? Essa daqui para ficar me gravar ainda. Mas eu tenho as gravadas lá. Você já tem música gravada? É. No ponto para executar na rádio? Tem? É. Às vezes por uma lição eu não quero passar nada. Pronto. A gente te aguarda. E aí você tem família? Tem mulher? Tem filho? Não, eu sou solteiro. É solteirão? É. Está à procura de um amor não? Não, então não. É? Não. Mas amar faz bem, cara. É, mas amar assim. Dá para me sair, sabe? Hã? Dá para me sair para onde quiser. Sim. Você não quer se prender não? Não. Chega, valeu meu amigo. Valeu. Um abraço irmão. Fica com Deus. Valeu. Valeu. Amém. Amém.